Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que você esteja também Vim aqui hoje, querida, pra nós reagir aos tutorial de cabelo da internet Da coiseira que a turma tenta fazer, pra fazer o que tá melhorando no cabelo Na verdade, nós viemos caçoar Viemos reparar, viemos falar mais, viemos dar risada Porque não que eu tenha fubá moral pra falar do cabelo dos outros Mas, aqui é um balaio só Nós somos uma milícia, fubá do céu Acontece comigo, tem que acontecer com vocês Então, vim aqui pra nós reagir Eu quero que vocês reajam junto Mas, antes de reagir, querida, eu quero que você se inscreva nesse canal Eu não acredito, meu Deus do céu Chega a me dar batedeira no coração De saber que tem gente que não tá inscrito no canal Faz três dias que eu não vou no banheiro Tô com as tripas presas Mas saindo e passar nervo Porque eu não sei que tem gente que tá aqui e não tá escrevendo, fubá do céu Salve a minha tripa Quem já tá inscrito, fubá Aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai tuxar mais vídeo no celular do seu Apesar que não vai doer seu dedo Então, aperte o joinha Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Vamos que vamos reparar na vida dos outros Vamos ver essa Tá secando o cabelo deitado Por que será? Será que ela bebeu? Por que será que tá acontecendo? Mas também é um cabelo desse tamanho, fubá Após secar vai três dias, três noites A fio, querida É que ela quer o cabelo desmaiado, né? Ah lá, virou o nariz pra baixo agora Por que será? Gente, eu não tô entendendo Alguém me explica Ah lá Meu Deus, parece um tapete daquele que os baianos vendem na porta da casa da gente Ah, falando em baiano Na Bahia, quem que vende tapete? É os paulistas? Olha que ela levanta assim, ó Tchan, nojento Os piões devem estar achando Nossa, eu tô morando aqui numa mansão feita por arquiteto finíssimo Vamos ver essa, o que ela fez? Ah, ela fez luzes E pra arrancar agora, o cabelo tá uma quiçassa Não passa nem penta Ela quer que passe esse negócio Vai ter que cortar no facão, querida Nunca mais saiu Ju de ação, fubá Ah lá, imagina o desespero Ah lá, mas não mostrou Vamos ver essa Ah lá, outra que vai mexendo que tá quieto, fubá Tá parecendo um gambá também Ah lá, ela tá parecendo a... Como fala aquela mulher da novela? A novela vale tudo, gente Da época dos seis Como que chama? Parecendo a franjinha da Odete Rod Só que vai cumprida, né? Quem lembrou da Odete Reut, mano? Só sabe, né? Tá no grupo de risco Nossa, que coisa mais feita do mundo? A vampira do X-Men Depois de levar um caceta do apocalipse, né? Ah, pelo menos ela tá feliz, né, fubá? De açãozinha Mas ela vai passar mais coisa Vai passar azul Nossa, tá a cara da Snorfe Depois que bebeu a noite inteira Chegou na casa cercando um galo de Rui Bateu na porta do cemitério achando que era a casa dela Vamos ver essa O que ela vai fazer? Fez um rabinho de porco lá no cabelo Esticou o rabinho de porco E vai tacar a chapinha, fubá Quer ver o que vai acontecer? Tá parecendo o cabelo de mil Olha lá Ai, fubá do céu Virou uma lhama Não deu certo Tá bonitinho até, não tá? Parecendo aquelas perucas da Elke Maravilha Ai, meu Deus Olha só esse também Outro Odete Hotman Não, ela pintou Que cor que ela pintou os cabelos? Ela pintou não Ela derrubou o cabelo, né? Agora passou o roxo Gente do céu Ai, rapaz bonito, meu Deus do céu Ai, eu me recuso a falar mais de um rapaz bonito desse Olha esse sorriso Olha lá, tá pegando coiseira pra passar no cabelo Misturou a misturança Bateu bem na cuia Ai, que rapaz bonito, meu Deus Olha esse Multiplica, senhor Ah, vou ver o que que vai fazer no cabelo do outro Doi rapaz bonito Isso aí, ó O sinônimo de tanto faz Vai ficar loiro Quer ver? Puxou Agora tem que lavar na ideia, né? Nós estamos curiosos Ah, mas não Ai, gente do céu Isso não mostra Eu tô indignado com essa turma da internet Eu queria ver Só tá perdoado porque o rapaz é bonito, querida Vou ver essa Olha lá Ela quer o cabelo desse, gente Quem não quer, né, gente? Até nós, querida Um cabelo desse podia nascer até no meu sovaco Que eu desgrudava e colocava na cabeça Ué, mas... Olha lá, senhor Mas não mostrou Será que é a única foto que sobrou? Ah, essa turma de dentro não mostra as coisas direito Vamos ver essa Vai pintar o cabelo dela Não vai dar certo, fubá Já sabe que vai virar, né? Uma paina Olha lá Senhor glorioso Que feio Parece uma formiga que fez bigodinho, fubá Olha lá Olha o rapaz bonito de novo Gente Alguém me mande meu currículo pra esse rapaz Pergunta se ele tá pegando gente pra trabalhar Vou ver aqui Ele vai pintar o cabelo da mulher Ai, qualquer hora eu vou pegar alguém pra pintar o cabelo também Dá uma montada, tem hora, né? Nem que... Nem que acabe com tudo Olha lá Colocou a sacolinha de mercado E deixou agir por 30 minutos Tirou Vamos ver que jeito vai ficar Ai, meu Deus Sai o cabelo na mão Mas não mostra Ai, gente do céu Esse aí foi o pior que sortou o cabelo com as mãos, né? Falou Vá com Deus Ou revoar, querida Antes de ação Pintaram com caneta bique Eu já tive cabelo azul, fubá Tá aparecendo agora nesse exato momento Tá bom Não vai precisar ver mais Pois já tive, querida Nossa senhora Olha que cabelo mais feio, senhor glorioso Ela quis fazer igual o cabelo novo da Arlequina, né? Que é um lado vermelho e outro lado preto Só que ela fez um lado regaçado e outro lado destruído Vamos ver Vai pintar o outro lado pra ver se arruma Tá com a cara que não vai dar certo isso? Ela foi na banheira que se chorar a lágrima já cai no ralo, né? Ah, eu gostei, fubá Vocês gostaram? O cabelo deve ter ficado um regaço, né? Se jogar um copo d'água não moia Mas tá bonito Vamos ver essa Ai, tacou a tesoura, fubá Esse cabelo enroladinho Passou a tesoura, já viu Eu sei por experiência própria E eu fui cortado assim, tipo o chanelzinho do amiga minha, querida Ela tinha o cabelo pra bunda e era enrolado A hora que eu passei a tesoura, o cabelo enrolou no couro Ficou parecendo aqueles cabelos de peruca de copa do mundo Vamos ver ela Ah, não mostrou? Deve ter ficado uma vergonha, né? Pra ela ter corrido da internet desse jeito Vamos ver essa aí O que que ela tá fazendo? Tá pintando? Não, é hidratação, né? É sacolinha na cabeça, é hidratação, querida Nós entendemos disso Nós estamos formados, doutorados e pós-graduados em hidratação de pó O que será que ela tá fazendo lá? Tá tossindo Gente, o que que ela passou no cabelo? A Nil? Não dá pra saber Ela pintou o cabelo de azul, é isso? Ficou a cara da Frozen Depois da rubéola, né? Vamos ver, acho que que ela vai fazer Tá passando veneno nos piolhos? É Neucide? É Baigão? É Detefão? Quem lembrou desse negócio de cabelo De cabelo não Desse negócio de matar as coisas Tá no grupo de risco, viu? Gente Ela tá pintando o cabelo de branco Mas pra que, Jesus? É o branco que nós não quer? Pintou os olhos, só isso que aconteceu Olha lá, o piolho segurou a escova Penduraram assim, ó Daqui ninguém sai, ninguém te tira Senhor Tá com a cara da Fernanda Montenegro Ai, pra tirar esse negócio do cabelo A outra vai cortar a franja também, poupa Olha lá Tombogã de piolho, querida Ai, que franjinha mais safada Vamos ver esse O que que vai fazer? Tá pintando de azul Tirou a pintura Lavou a pintura Vai tá cinza? Ai, sei Gente, sinceramente Eu não gosto de cabelo branco Eu não sei por que que as pessoas pintam cabelo de branco Fala assim Ai, platinada Não sei o que Gente, é cabelo branco Não tem essa Pode ser a pessoa mais bonita que for Passou esses brancos no cabelo E vem essa em 10 anos É a mesma coisa que andar pra trás Que nem o Michael Jackson Na fonte da juventude Vamos ver esse Olha o cabelo tudo manchado Tá parecendo uma pintura egípcia Pintou de amarelo Pra arrancar o remestido do cabelo Ah lá, não mostrou de novo Ah não, vai mostrar Olha o seu em sua ladeira Calma, gente Calma Será que vai sair, fubá? Vai derreter o cabelo Vai cair o cabelo Ai, ficou cinza Ai, não gostei Pareceu o cabelo da tempestade do X-Man No caso dela, ela não é a tempestade Ela é o temporal Vou ver Essa moça tá bem desgostosa da vida Vai cortar a franja Tomar que enrola no couro pra aprender Olha lá Gente Ai, ficou bonito Sim Nossa, eu gostei Posso fazer a caminha A caminha já tá torcida, né? Ai, que cabelo lindo Eu jamais colocaria tesouro num cabelo desse O que ela vai fazer? Isso aí é foguinho no fiantran, sabia? É jeito que... Não tem o que fazer Quer ver que vai ficar bonito, fubá? Gente Olha lá Ninguém diz Vai nós fazer aquilo pra ver o que acontece? Eles olha pra nós e fala assim Olha lá O carneiro do mangue seco Pulando pro meio da rua Essas pessoas do cabelo liso Elas podem fazer o que elas quiserem no cabelo Menos cortar a franja Que fica bonito Agora nós que tem o cabelo assim Meio... Um do lado, um do outro Não dá muito certo, fubá Essa aí nós já vimos Essa aí é famosa na internet, né? Das pioneiras em arregaçar cabelo Essa aí é da época do Windows 95, querida Vamos ver essa Ai, o cabelo é igual o meu, fubá Se deixar crescer Olha lá Eu ia ficar a cara daquela Simone Que canta Então é Natal E o que você fez? Ó Ó esse Um carneiro que escapou do pasto Vamos ver o que vai fazer Vai cortar Ai, que estudiação Cortou tudo, fubá do céu Vamos ver o que vai virar Ai não, parece que tá ficando bonito Olha lá Gente, eu vou ter que ir nesse cabeleireiro Porque olha A situação O monzoléu que tá aqui na minha cabeça Ai moça, não mexe no cabelo Ah não O que? Ela vai amarrar uma corda no cabelo? Não é peruca Não é aplique Eu tenho certeza Isso aí foi roubado de crina de égua no pasto Foi de madrugada ainda pro dono não perceber Pode ir lá no pasto perto da casa dela Deve ter uma égua careca, pelada Só de tapar sexo lá Não sobrou um fio no rabo da égua Agora colocou na panela pra dar uma temperada, né? Qual que é lá no seu penteado? Rabo de égua temperada, querida Ah, mas não fez um penteado Só colocou Eu não gosto assim, eu gosto Quando faz uns torcidos, assim Alguma coisa, uma escultura, né? Eu gosto Que vem pelos cabelos nossos Pra nós ter que gostar, né? Ai, senhor Cortou na tigela Parecendo a prima da Samara do Poço, né? Essa é a Samara do ralo A Samara do encanamento, né? Ai, que zóio bonito, meu Deus Se nós tivéssemos um zóio desse, fubá Nós tava ricos já Eu tinha 17 namorados Um pra cada dia da semana Também eu já devia ter uns 37 fios, né? Um pra cada dia do mês E tava aqui falando e buchuda de outro ainda Ai, que cabelo bonito Essas pessoas que nascem com cabelo bonito Mexer desse jeito Devia ser até pecado Nós aqui na luta, na fé Passando maisena, bicarbonato Vinagre de maçã Ó, ele cozinha Pra ver se o cabelo fica bom E não adianta A pessoa nasce com o cabelo bom Vai mexer Meu Deus Será que ela vai doar? Apesar de um cabelo mastigado desse Se alguém doasse pra mim Eu jogava de volta na cara da pessoa Imagina? Não é porque é doação Que vai doar qualquer cabelo também, né? Fubá? É doação de cabelo, não é doação de fio pra fazer corda? Gente, esse é o vídeo de hoje então Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Vocês podem dar uma olhada Fubá do céu Se você ver uma tesoura na sua casa Você não vai pegar Você não corta sua franjinha Não vai dar certo Passe a faca Passe o estilete Não mentira Verdade Gente, aqui do lado também tem dois vídeos Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir aqui E sorria sempre Fubá do céu Por mais que você tenha o cabelo regaçado Criu mesmo Vai fazer o que? Taca o boné Tchau Até o próximo vídeo